Tudo bem? Domingão, não tá sol, ó. Acho que não dá pra ver. Tá meio nublado, acho que daqui a pouco vai chover. Mas, como a gente tem que continuar em casa mesmo, vamos aproveitar pra fazer uns modelos bacanas hoje. Eu vou postar umas fotos pra vocês, tá? E vão usando todos os materiais que vocês têm. Eu não vou poder usar muita coisa porque deixei tudo lá, né? Mas, um pouco que eu tenho aqui, eu vou tentar fazer algumas coisinhas pra vocês irem vendo. E vão pensando, vão pensando em coisas novas, fazer com os mesmos materiais, várias coisas. Igual eu tô procurando fazer pra vocês, tá bom? Quem tá aí na praia, aproveita, olha a praia de casa, da janela da varanda, onde vocês têm. Tá? E se não puder ver, se mora longe, só pensa nela. Tá bom? Que eu também vou ficar aqui pensando na praia, nos navios, nas duas. E nas peças que eu vou mostrar pra vocês e que vocês vão mostrar pra mim. Tá curiosa pra ver, tá bom? Beijos pra vocês e bom também. Tchau!